Ei, DJ Klenner! Caramba, Timmy, cara! Olha o que o Timmy fora do caminho, ó! Porras, ó pra caralho! Satispa aí, cara! Tá vendo o moleque que é câmera mesmo? Olha como que ele vem! Olha o estilo dele! Olha o estilo dele! Olha como que ele tem! Caralho! Foi isso mesmo! Foi isso mesmo! Conheceu o Travis Scott no Up! É com o Jorge! Aí, a galera falou que eu tava mentindo, que eu troquei dentro do Travis Scott e botei pra falar rio! Acabou? Acabou? Queimou? Nós fomos pro after do Travis, um after mais tranquilo! E é só nós, pô! A gente tá com o celular! Eu, você! Só que a gente ficou meu pai do sacau celular! Eu, o John, o Boca, o Ícaro, gostou! Mano, o homem tava de cantinho assim, ó! Aí, eu vi aquela lá que você puxou do tatá! Com o coda! Que que foi ele? Conhece? Conhece o John? Canta, é lógico! Jake Reiner! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele voltou pra conhecer o Travis Scott! Sério? Tô aqui na mão do homem! Mas ele é muito privado! Hello, hello, hello! Não, não, não! É assim, ó! Tipo, tem os seguranças dele! Ele cumprimenta você! Na hora que ele virar as costas! Ele cumprimenta as costas! O segurança já fecha! Não tem como você ter mais acesso! Entendeu? Tipo, ele cumprimenta! O segurança já fecha! Quem desenrola o inglês eu acho que é mais fácil pra chegar também, né? Quem já chega mandando umas ideias, vai que já manda um papo reto, ele já brisa! Opa, peraí! Deixa eu ver as ideias desse mano! Ele fez isso porque eu fazia que horas da mesma cidade dele! Da mesma cidade dele! É! Tipo... Ele deu uma regalada no bairro! Não, não! Quando ele falou, ele deu uma regalada! Ele lá é do John! Ele, você! Aí eu falei... Eu não toquei minha escola e tal! Que era a rival da dele, tá ligado? Ele, respect! Tá ligado? Respect! Aí foi dando um rolezinho pela galera, falando... O Ria no dia conversou com ele, aí eu ria... Quero uma foto! Quero fazer uma foto! Calma aí! Calma, pai! Aí depois eu ria, foi... Consegue uma foto! Caralho, chave! Eu amo! Foi! Eu amo! Eu amo! Eu amo!